Hoje tem Libertadores da América aqui no Maracanã. O Flamengo enfrenta o San José na última partida do Rubro Negro aqui no estádio, na fase de grupos da competição. A bola rola às 9 horas da noite e todos os ingressos foram vendidos de forma antecipada. O Flamengo tem 6 pontos e está em segundo lugar no grupo 4 da Libertadores, atrás apenas de Penharol, que tem 9 e venceu a LDU ontem. O San José tem apenas 1 ponto e está em quarto, então a vitória do Flamengo é importantíssima e para pelo menos encostar ou ultrapassar o Penharol. A delegação do Flá chega aqui ao estádio por volta das 7 horas da noite e a Bel teve que mexer um pouquinho no time que vinha sendo o titular. É que Gabigol foi expulso na última partida contra o Penharol e está suspenso hoje. O Uribe, que seria o seu substituto imediato, teve um problema no tornozelo na partida contra o Fluminense no fim de semana. Lincoln, que também...